Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Deixa eu só não deixar aqui a luz apagar. Hoje nós vamos brincar com esse bichinho aqui, tá? Isso é um Galaxy S3 Gear, é um Gear S3, perdão, é um modelo Frontier. É um vídeo que eu venho querendo fazer há muito tempo, mas eu tinha um enorme preguiço de zerar o relógio para poder fazer isso, porque para você trocar de um dispositivo para o outro, você zera o relógio, tá? Bom, ele tem um problema que eu não vou tratar hoje quando você vai trocar de um relógio para o outro, tá? Que é o bloqueio da conta Samsung. Para falar a verdade, eu dei uma procuradinha rápida que eu não encontrei aonde que se tira esse bloqueio, mas o fato é que tem vários bypass aí na internet e não é o assunto de hoje. Eu achei, galera, onde desativa aquele bloqueio lá, então vou mostrar para vocês, né? Vamos abrir ali o programa do relógio, eu vou para o meu jeito mais fácil aqui, tá? Mas está aí o relógio aberto, né? O programinha dele aí, o Samsung Wearable, né? Já selecionei o meu guia LS3, que é o que eu quero. E aqui em buscar meu relógio, definir segurança, nós temos o bloqueio de reativação. E aí é só vocês ativarem isso aqui antes de restaurar o relógio, tá? Restaurar ele, né? Quer dizer, fazer o reset de fábrica pode ser feito aqui pelo geral e restaurar. Ele oferece até aqui embaixo para vocês aí como fazer o backup, beleza? Bem como pelo relógio, tá bom? Então, eu não tinha achado, mas eu achei agora. Buscar o meu relógio, definir segurança, bloqueio de reativação, reativação e desativa aqui, que aí você já pode iniciar ele e põe em outra conta Samsung que ele vai funcionar perfeitamente bem. O assunto de hoje que eu quero mostrar para vocês é como instalar, como configurar o relógio no celular. Mas aproveitando que eu vou fazer isso, ele está conectado a esses dois agora, né? Nesse celular especificamente. E eu vou trocar para outro celular, para esse aqui. Logo ele vai aparecer na tela para vocês, tá? Então a ideia é, eu vou começar desconfigurando, tirando ele daqui, tá? Porque você tem que zerar o relógio para ser conectado em outro aparelho. Não é só conectar, ele não aceita. No meu caso, eu vou estar conectando com a mesma Samsung account. Então vai ser a mesma conta Samsung, obviamente. Então nesse caso eu não vou ter problema com a conta, tá? Eu vou vir aqui abrir já o nosso Galaxy Wearable. Esse aplicativo a gente tem que baixar e ter para que funcione o relógio aí da Samsung. Beleza? Então vamos primeiro desconfigurar ele, tá? Eu quero primeiro mostrar como desconectar, para depois desconectar no novo dispositivo, né? Como eu disse, a gente não vai ter problema no Samsung account, mas nós vamos ter todos os outros problemas, beleza? Primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Já que já está conectado, se você quer tentar fazer um backup, para transferir as coisas que você tem dele, Por exemplo, aplicativos e configurações, etc. O aplicativo do Wearable. Aqui no meu caso já está selecionado o Gear S3. Se você tiver mais um dispositivo Samsung, eles vão aparecer aqui. Nesses três pontinhos aqui. Então é o S3. E aqui embaixo, contas e backup. Fazer backup e restaurar. E backup de dados, tá? Eu não vou fazer o meu agora. Porque eu já fiz, tá? Já está automático. Já vai esperar. Você vem aqui embaixo e clica em fazer backup. E pronto, está aí. Eu não estou gravando a tela também, porque seria um pouco difícil gravar a tela do relógio. Eu não sei nem se é possível fazer isso. Então, nós vamos ficar aí com a gravação dos dois aqui, beleza? Backup feito. O que nós vamos fazer agora é passar para o relógio, tá? Nós vamos vir aqui no relógio. Nós temos a configuração do relógio aqui. Tanto pode vir aqui por cima pela notificação. Quanto podemos vir aqui no botão que tem embaixo. E procurar a configuração aqui. Correto? Na última opção, nós vamos ter... Conectar ao novo telefone. Clicamos aqui. E damos um OK aqui. Ele vai agora preparar, tá? Vamos sacar o telefone que vai estar ali. Você viu que ele já desconectou aqui. Deixa eu ligar a tela de novo. Então, já está desconectado desse telefone, né? Ele está zerando, redefinindo. É um pouquinho complicado o suporte que eu arrumei para segurar esse telefone, pessoal. Mas foi o melhor que minha criatividade me ajudou aqui no momento, tá? Bom, já vou pegar o outro telefone agora. Ele reiniciou aqui várias vezes, tá? Não foram... Acho que foram duas ou três, se não me engano. Não se preocupe. Não fique com medo de entrar no bootloop. Dê tempo a ele que ele vai uma hora ficar nessa tela. Então, vamos. Só fica assim nessa tela, tá? Não faz mais nada. O que nós vamos fazer agora é vir aqui no nosso Galaxy Wearable. Naquela opção onde nós temos onde selecionar os dispositivos e adicionar o novo aparelho. Beleza? Nós vamos selecionar qual aparelho nós temos. Então, vamos procurar aqui. Eu tenho um Gear S3. Vou permitir. Vou permitir o tempo todo. Esse tem que ser permitido o tempo todo, galera. Se não me engano, porque senão ele não acha o relógio, tá? Ele não funciona. Ó. Tem um códigozinho bem pequeno aqui em cima e aqui na tela do telefone. Eles têm que ser o mesmo, mas caso você estiver fazendo... Só um não vai aparecer outro, né? Só pra verificar que você realmente não tá fazendo nada errado. E basicamente é isso. Pra conectar e funcionar, é isso aí, tá? Não tem muito mais segredo sobre o procedimento todo aí. Isso aqui também demora um pouquinho, beleza? Ele vai baixar... Tá baixando o plugin. Ele vai baixar alguma atualização que esteja faltando. Esse telefone foi recém zerado, né? Recém formatado aí, vamos dizer assim. Recém fator de reset. Então, ele pode estar faltando alguma atualização. O relógio já não. Já tá teoricamente atualizado também. Eu não sei se vai ter alguma atualização pra ser feita aí. Mas, enfim. Agora é só esperar, tá? Aqui vai falar pra comprovar o telefone, pra completar a configuração. Tá em espanhol, mas é o que eu comprei aqui na Espanha. Ele fica em português quando conecta assim, sem problema algum. Beleza? Aí, já passou pra português. E agora, basicamente, o relógio a gente também não mexe muito. Só vai ficar agora a carga do telefone aí. Esperando ele conectar e se ele fazer algum prompt aí pra gente poder terminar a configuração. Bom, aqui ele parabéns, blá blá blá. Eu concordo, porque eu tenho que concordar, senão não funciona. Vou vincular esse dispositivo aqui. Vou dar um ok. Eu quero este, serviço de voz. Buscar o telefone. Tecnologia de mapeamento do Rier. Isso é muito bom. Não quero enver a estatística e receber propaganda. Seguinte. Mantenha bloqueio de ativação após a configuração. Olha só. Esse é daquele bloqueio de ativação que eu falei pra vocês, tá? Então, o que acontece? Eu sempre deixo marcado que eles me roubarem e não vão conseguir fazer nada. A única maneira que eu disse que eu falei que eu não encontrei a maneira fácil de você fazer o desbloqueio sem fazer bypass, né? Sem burlar nem nada. Seria agora não marcar essa opção, tá? Então, eu só conheço, só sei onde tá essa opção aqui. Eu posso tá falhando e não procurar direito, etc e tal. Quero que procure pro backup, sim. Porque eu sei que eu fiz um backup e se me trouxesse muitas das coisas que nós tínhamos ali, eu ficaria muito feliz. Mas caso vocês não tenham, só pular a restauração, tá? Eu não sei dizer pra vocês com certeza, caso seja a primeira vez que vocês estejam instalando tanto o aplicativo quanto o relógio, for tudo novo ou não tiver nas suas contas nenhum desse, nenhum backup, nenhum dispositivo registrado, se vai chegar a aparecer essa questão de restauração. Mas eu fico feliz que nós tenhamos aqui restauração pra poder mostrar pra quem quer e quem precisa, tá? Você pode restaura o que você quer restaurar do relógio. No caso, eu vou restaurar tudo, porque basicamente tudo que eu quero restaurar mesmo, uma coisinha ou outra talvez não, mas enfim, eu vou restaurar aqui. Óbvio, pessoal, tô restaurando o mesmo modelo. É o mesmo dispositivo, mas se fosse o mesmo modelo, não teria tanto problema também, tá? Agora, se você vai configurar, por exemplo, você tinha um S2, tá passando por um S3, você tinha um S3, tá passando por a próxima versão, né? O Gear Watch. Pode ser que questão de, por exemplo, configuração, alguns aplicativos, se forem aplicativos antigos que não estão mais disponíveis, dentre outras coisinhas pequenas assim, podem não sincronizar. Ou alguma configuração, algum pedaço, ou por completo, por questão de diferença de dispositivo, do que ele tem disponível pra você, etc e tal. Então, pra quem tá tentando restaurar também, um pouco de atenção nessa parte. Mas bom, tá aí, tá pronto. Eu não quero ver como usar, vou tirar isso aqui daqui. Vou tirar isso aqui daqui, por favor, meu pai amado. Tá aí, beleza? Tá aí então, tá funcionando configurado. Só nós viemos aqui agora, nós vamos ver o Gear S3 e o Gear Buds, os dois aí configurados. Quem quer saber como configura o Gear Buds, tem vídeo no canal, vou deixar na descrição. Tanto com alguns outros fones Bluetooth também que eu já mostrei, tá? São dois JBLs e tal. E tá aí, funcionando, bonitinho configurado. Trocado de um aparelho pra outro, beleza? Obviamente a mesma Samsung Account. Mas aparelhos diferentes, beleza? É bem fácil, é bem simples, só que tem que começar pelo aplicativo, tá? Eu não creio que dê certo se você mandar emparelhar o Bluetooth direto, ou se você manda emparelhar, ele já vai mandar direto pro aplicativo, caso você não tenha pra baixar o atalho de download, ou caso você já tenha o aplicativo, ele já vai abrir o aplicativo direto, mas a configuração é feita no aplicativo, tá? Não a gente vai querer configurar ele só pelo Bluetooth, que não vai funcionar. Até porque todas as funções dele, você vai precisar desse aplicativo pra configurar como notificação, você pode fazer no telefone, no relógio, perdão. Muita coisa, mas você ainda morre sempre precisando do telefone pra alguma coisa ou outra mais complexa ou mais avançada, tá? Um vídeo que eu demorei pra fazer, mas agora que eu tive o porquê de zerar e fazer isso, tá aí pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado simples, curto e objetivo. Muito obrigado pra galera que está dando feedback no canal aí, sobre algumas ideias de como conduzir os vídeos, eu fico feliz que vocês estão dando feedback aí de forma educada. Aos que não são educados, eu não vou responder vocês, porque eu não quero desmitizar o meu vídeo, mas eu acho que vocês tiveram a resposta nas perguntas de vocês aí por algum tempo, até eu resolver excluí-las, né? Agradecer a todos aí, e até a próxima, galerinha! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!